oi pessoal que é que tinha que ser bem vindos a mais um vídeo da série sky advintura galera fiquei um tempinho sem gravar gravei os três vídeos com tudo uma bosta galera então vocês vão ver que está bem diferente aqui a vila nem a minha ilha nem eu fiz uma mob trap gravei ficou horrível dele tema uma vez trepando novidade para ninguém trap de altura tem um fãzinho pop de buff os bichos cai galera só que eu tô com um problema não tá trocando do team bag não sei porque isso já trepe todo um dropa menos na minha galera temos galinha mas eu não vou focar em galinhas aqui nesse montepec então ficou que eu tô usando só para ter um pouquinho de mc que ela nem tal para os galinhos quem quer saber sobre a gente vai estar fazendo live está mostrando bastante coisa sobre este é canso hatchery aqui galera hoje a nossa função missão é fazer em se e outra coisa também que eu fiz em vídeo mas o vídeo não vai aparecer nem fazendo as máquinas galera o enderio tá com algumas novidades olha que essas máquinas básicas dele agora sim tem umas coisas diferentes mas eu quero fazer com mais calma em outras oportunidades até porque sabe universidade crash do enderio que era a promessa e fiz as máquinas do termo expansion e fiz o atomic reconstructor e o cogeny do cartel é de chão galera isso é que temos de novidade aqui na nossa base mas hoje nós vamos fazer uma farm de mc diferente disso aqui que tá bom eu tenho até energia condense a gente gravei mas ficou ruim então o vídeo estava tão chato que nem disse eu estava dormindo eu falei nossa eu não vou postar essa porcaria mas eu acho que eu tenho que fazer uma coisa muito legal muito top uma farm de mc diferente que eu não vi em vídeo viu na verdade estava só para você pesquisar na internet farm de mc dos cair de vento e o cara comentou no vídeo de um outro cara ensinando uma outra farm imagina isso no comentário em três linhas ele se usou nós vamos fazer uma coisa muito top nós vamos fazer isso aqui galera cocoabins vamos fazer nossa farm de mc com cocoabins caraca mas cocoabins tem 36 mc aqui para quem não sabe cocoabins nós conseguimos peneirando areia nas meches de string tá galera por isso que eu vou conseguir esse cocoabins né já tenho energia condensa não vou mostrar como é que faz que novidade nós temos nem é para isso mesmo e o que que eu vou fazer galera não temos aqui ó cocoabins com é 36 mc então vou transformar ele num recurso que vai me dar mais mc para isso eu vou usar o atalha de que os atalha de que os tem um item que se chama lentes galera isso aqui ó uma lentes tá ela é muito simples de fazer vou pegar um black quatro colocar a vida em volta tem além essa que eu posso dizer que ela que transforma a pedra em minério até a minha ideia era esse nem os energia para tomar a pedra em minério para conseguir mc mas aí com essa dica desse cara ficou muito top né e essa lens a gente coloca aqui no atomic reconstruct só que essa é a lente básica galera então joga ela aqui na frente ou clicar e pronto eu vou transformar ela uma lens de cores uma lente de cores vou colocar ela aqui só pra vocês verem aqui que eu vou colocar aqui só para vocês verem se eu jogar uma lã aqui na frente ela vai mudar a cor da lã galera vou pegar se eu tenho alguma o que isso tem uma lã branca então e clicando aqui ela vai gastar um pouco de energia galera mas vai transformar essa lã em clã mas com 53 lã laranja 53 mc vai mudando os 53 não muda nada então é vantagem né mas quando você quer mudar a cor mas se eu jogar um cocô a bim e clicar aqui ele vai transformar esse cocô a bim no lápis azul então disse assim de 36 mc eu fui para 864 galera e gasta 5 rf é muito pouca energia que gasta para fazer isso então nós vamos fazer uma fase e se transformando com a vizinha lápis azul eu achei muito top isso mas a gente precisa automatizar essa bodega para a gente não quer achar o servidor não fazer merdinha aqui né o que que nós vamos fazer tem já peguei esses itens todos aqui que eu vou usar na nossa farm que alguns eu já adiantei os créditos nem que não é tantas novidades pra gente nem então precisar de um outro atome que reconstruir já tem pronto eu vou mostrar o creche aqui para alguém que tenha dúvida de como que faz o atome reconstruir cadê você o iron case e iron redstone beleza não tem erro vamos precisar de alquímica ou tcheche ela energia condensa desculpa energia condensa eu faço com o que é o tcheche está a galera fazendo aquela paradinha de convalescentes deste então não é nada fora do do contexto que isso fala tão difícil de se fazer né mas diamantes e obsidian tá ele tem 42 mil de mc fácil de fazer tranquilo né e eu precisar de um compact de rares isso aqui gente um red alloy ingot isso aqui é do project red tá eu faço esse essa liga que é um red ar em composto né composto cozinha ele vai desse red alloy e fazendo isso que eu vou ter esse sim aqui ó que vai servir para mim faz para mim estender o meu sinal de redstone né vou precisar gente de drop algo para dropar o cocobin na frente do é é do tom que reconstruir então vou usar esse dropper aqui olha o automático precisam dropper do atalha de jeans a gente se equipar eles cristão se eu pegar lápis lá do jogar na frente do do atome que reconstruir ele continua eu vou mostrar só porque tem gente que não não sei se quem tá assistindo isso aqui já conhece o molde atual ea de tionzé galera então mostra tá a tome que reconstrução reconstrução a tome que você joga itens na frente dele tem energia ele vai transformar em novos itens no caso os itens do mod fala nisso esqueci de tirar minha lente daqui vem cá filha vem cá a beleza vem aqui a semana bota você para cá porque essa tome reconstrução vai ficar aqui que eu coloquei certezas tudo por cima hoje é isso mesmo é que só vai ativar quando eu quiser joguei aqui ó redstone joga essas duas aqui tu que tu que ela ele vai transformar nesses dois itens dois recursos o que você não transformou o meu lápis lazuli ó que preconceito só que tava junto e misturado louco né então vamos fazer aqui o nosso precision dropper então aqui eu preciso de dois droppers vamos precisar de cadê um advanço de coel cobblestone gg vamos fazer dois galera eu quero que trova bastante eu não pensei não consegui uma coisa que drop stack eu queria que dropasse stack né então preciso de um dropper atomic reconstrução de compact drawers aí eu vou usar um power monitor galera por que que eu preciso de um power monitor para poder e fazer com que sistema desligue caso acabe energia que se não vai ficar dropando lá e vai dar merda vocês vão ver né já temos aqui alguns cabos de energia e tem conduite do ender.io fiz também um timezinho vou usar aqui esse time do opa opa olha esse timer aqui é o do dark utility achei ele bem simples de fazer com um relógio de ouro redstone e e stone em volta e eu acho que já temos quase tudo para começar nossa farm aí outra coisa que eu esqueci de mostrar para você gente eu tenho aqui o nosso painel solar do enviamento tech tá galera bem tem trem que se fazer e eu já fiz aqui um capaço esse painel solar ligeira quentinha grf por ti que eu acho que vai dar para manter a nossa franizinha numa boa ai caraca agora eu vi que eu vou precisar de slab que ele fez slab baixa senão vai dar merdinha e vamos aqui então vamos colocar o nosso atomic reconstructor aqui do lado vamos colocar ele virado para aqui galera porque ele vai estar tá outra coisa ele vai ficar pitando direto se eu liguei energia nele porque ele tá no modo pulso ligado então pegar uma redstone touch aqui uma tocha de redstone que ela vai nos permitir configurar o modo dele eu vou deixar no curso não acho que vou deixar no modo pulso mesmo o que que seria o modo pulso se eu ligar energia aqui ó a que antes eu ligar você aqui vou colocar como a saída beleza que ele vai ficar só assim ó e eu tá vendo o tempo todo né aqui vai que eu quero que a gente dropa nesse local aqui as nossas e como diz as nossas bocinhas então vamos pegar aqui o nosso dropper colocar eles aqui cima pula 12 e deu merda deu merda que meus drop ficou virado para cima não é assim que eu quero isso é importante faz isso não resolvendo se fosse uma rente podia resolver mas eu não vou parar aqui para para ficar uma rente então vai dropar que eu quero o fi ajudando mais e ó bonito vai dropar tudo aqui eu já posso quebrar que isso aqui foi só para você tá eu quero que entra itens por esse lado então aqui eu quero que então os cocobins cocobins vamos entrar aqui vamos inserir tira isso aqui não esquecer de deixar sempre ativo ou os active então aqui se marca ou as active em 7 então aqui vai inserir tá dentro do desse que eu não preciso de nada 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 eu acho que eu vou fazer uma coisa galera eu vou trocar de lado eu vou deixar aqui pra o controle de redstone então é que eu vou fazer a mesma coisa ó sete sempre ativo eu gosto dos cabos do ender.io porque ele é muito simples configurar não preciso ficar colocando servo né aqui então vai cair os itens aqui eu preciso então de mandar o cocobin aqui para dentro como que eu vou matar mandar esse cocobin vamos colocar o inis de condenser aqui será que vai ser de boa colocar o inis de condenser aqui vai né inis de condenser esse extract sempre ativo vou me ensinar o nosso bichinho cadê o cocobin hoje eu não tenho cocobin eu joguei eu acho que eu usei o meu cocobin acho que eu tenho mais aqui e ficou a minha tem que eu vou pegar um só galera só para você dizer que apenas um ai tem um outro item que faltou filtros precisamos de filters do o ender.io galera papel e hopper eu tenho aqui fácil paper não tenho paper oh my gosh mas hopper eu tenho isso é nice mas nós temos sugar cane então nosso problema de papel resolvemos muito easy peasy aqui ó toque beleza papel já vamos jogar aqui já vamos ensinar vou pegar mais dois papéis aqui para completar mais um aqui ó bonito isto vamos fazer o nosso filtro que é tuc 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 mas você beleza bom que tem mc então já vamos ensinar a fazer que é o filtro basic filtro precisar de três filtros galera um dois três aqui e o seguinte nós já vamos então ensinar a nossa paradinha aqui ó eu quero ensinar você que você vai fazer apenas é cocobins aqui dentro então aqui tá sendo cocobins e eu vou colocar um filtro então vou pegar um de você vou apertar o shift clique no ar tá vou deixar como white list que ele só vai sair apenas esse baú aqui pode entrar o que for mas só vai sair cocobins está vendo aqui ó configurado cocobins só Robin sai dessa budega de então dá o chemical test vai sair todo cocobin que eu produzir que então qualquer coisa que tem mc eu jogar que ele vai transformar com cobi vai jogar que os drogas vai plays a puff e aqui ele vai transformar em em lápis lazuli, mas eu preciso de pegar esse lápis lazuli aqui e estocar em algum lugar e agora que eu lembrei que eu esqueci de fazer um item muito importante, um item chamado vacuum chest, foi sugestão do Caio César tá aqui ó, vacuum vacuum chest esse item aqui ó pra ele eu preciso de um pulsante crystal pulsante crystal nada mais é que diamante com pulsante iron pulsante iron galera é uma liga do Ender IO pulsante iron é essa aqui, ela é feita com, eu fiz ela até na lois melter, pode ser na lois melter ou ainda em torno em induction smelter do thermal expansion, é com iron e uma ender pro então eu faço assim aqui em volta, tuqui tuqui, tuqui tá gastando energia ali, é, olha bom que isso aqui já tem MC ó boa, já ensinei, tá então vamos fazer aqui o nosso vacuum chest, eu preciso de um baú e iron, então vamos pegar aqui baú, não trapped e iron ou mais conhecido como ferro precisar de sete sete e nós já temos aqui o nosso baú a vácuo né baú suga suga já vamos ensinar também que é sempre bom ter então esse baú galera quando o Atomic Reconstructor transformar os nossos cocoabins em a será reta pra lá? dá licença eu quero que ele recolha mas pra ele recolher só o cocoabin eu preciso de setar um filtro né só o lápis azul né eu preciso de setar o nosso filtro eu não quero transformar aquele cocoabin eu quero ver a gente que com um cocoabin como que nós vamos estartar a nossa farm então aqui ó lápis lápis azul e aproveitar vou pegar o nosso upgrade de esmeralda aqui ó pra colocar ali no nosso bichinho ali ó é lápis 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 então aqui ó vamos tirar aqui mais um filtro shift clique no ar aqui pronto tá configurado vacuum chest esse que tá configurado tá configurado eu vou colocar aqui então só vai entrar lápis azule aqui e desse lápis azul aqui eu quero que ele saia para aqui é aqui mesmo ele consegue sair do lado assim se eu mandar direto eu preciso de colocar filtro não não eu preciso de colocar um tubuzinho aqui pra sair daqui de lá pra cá né mas tudo bem aqui aqui então mesmo esquema extract sem sinal de redstone e aqui eu quero que insere aqui tu que desmarco de cá então vai fazer esse roll aqui e depois eu quero que saia aqui de novo na verdade eu já vou tirar em bloco pra vocês verem como é que vai ficar louco já vai tirar em bloco já vai transformar pra cá então vai ser extract sempre e vai inserir aqui tu que tu que sempre ativo então eu quero que faça esse looping aqui né vamos ver esse direitinho não tá 100% pronto não galera eu vou mostrar alguns problemas que podem surgir com essa trap com essa farm que a gente vai tentar resolver né então vamos lá tem 36 MC cada cobostone tem um MC então nós vamos colocar 36 blocos de cobostone aqui dentro ó produzir o nosso primeiro cocobim pronto aqui o meio vai cair energia ah não vai ficar sabe por quê? porque você não colocou a lente do colo velho tem que colocar a lente do colo agora sim você viu que já fez o VUC já deu 20 tantos cocobinhos olha o tanto que já dropou lá de uma vez galera olha lá eles vão passar rapidamente aqui eu fiz o bloco já passou olha o tanto que já tem de cocobinho nessa bodega aqui olha isso galera então isso aqui vai ficar dropando fazendo esse looping infinito só que imagine que quando fica a noite é um painel solar eu só tô com uma bateria ali de mil RF um milhão de RF se stream bugar agora imagina não sei quantos mil dropados aqui né pode dar merda então eu preciso fazer um controle de redstone pra que desligue isso aqui quando não tiver energia pra isso nós vamos usar o power monitor cadê meu power monitor ai meu Deus por um momento achei que eu tinha dropado meu power monitor gente olha quanto cocobinha temos aqui olha isso olha isso olha isso muita coisa galera vou aproveitar e vou pedir pra sair só bloco deixa eu ver se eu consigo pegar um bloco me dá um bloco de lápis azul não dá é muito rápido é muito rápido muito rápido na hora que daqui a pouco começa a destacar aqui na hora que encher o baú ai vai de boa vou até colocar isso aqui ó por garantia pra aumentar a capacidade de estoque dele e o seguinte é eu vou fazer o power monitor aqui configurar o power monitor eu quero que o power monitor ele vai tá aqui do lado ele imita um sinal de redstone o que ele proimite é o primeiro controlar tanto de energia que temos aqui entrando então tá entrando 23 tá gastando não de dia não vai ter problema galera ele vai conseguir manter você vê que ele entra o mesmo tanto que sai ou seja a capacidade dele tá de boa o que que eu preciso o que que eu tenho que fazer eles tem a possibilidade seguinte que eu posso fazer com que ele emita um sinal de redstone quando não tiver muita energia aqui na nossa bateria então eu vou fazer isso aqui ó eu quero que ele emita um sinal de redstone quando tiver 25% menos um sinal forte de redstone se tiver com menos isso aqui de energia ele vai emitir o sinal de redstone então eu vou colocar assim ó tuque 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 então se tiver um pouco de energia o que que eu vou fazer ele vai emitir o sinal de redstone e vai desligar os 3 e não vai permitir eu quero fazer um teste aqui agora quer ver deixa eu ver se eu consigo desligar isso aqui se eu quebrar ó lá tá vendo emitiu o sinal de redstone parou a energia desligou vai ficar alguns dropados no chão mas o que que é 3, 4 itens dropados do que milhões e milhões galera então dessa forma eu vou conseguir manter nosso sistema efetivo e sem problemas aqui ó tá vendo voltou a energia ele volta a funcionar então dessa forma que eu não mexi tá galera tá o atomic reconstruz e o e o dropper tá eu não mexi com a tocha não coloquei eu deixei ele assim mais fácil que ele vai dropando porque se dropar esse stack pra gente é melhor que dropa energia junto transforma tudo e vai GG ó olha de um cocobinho galera olha quantos que nós já temos agora imagina multiplicar isso tudo aqui tudo por lápis lazul quanto de MC o que vai demorar o processo galera até queria gostar de ter sugestões de vocês aí de como melhorar esse processo aí talvez fazer dropar mais rápido colocar talvez mais droppers aqui talvez seja o caso vai ajudar bastante a fazer os recursos mais rápidos mas com isso nós vamos ter bastante lápis azul é que tá enchendo eu vou esperar encher o baú e eu quero que a gente veja aqui ó na depois como que vai tá aqui no drawer beleza galera de volta aqui ó baú full aqui eu consegui aqui olha um pack tá tem 16 blocos aqui um pack um pack de lácteos azul tem 497 é 497 MC galera muito 497 mil galera eu coloquei um motor química eu achei aqui olha com dark mera caso isso lote tá que eu vi que tá muito rápido tá tá uma energia não tá caro de fazer esse sistema gostei muito mas muito dessa farm cara eu quero te colocar um filtro aqui pra poder eu quero que extraia aqui ó eu queria que extraia isso só blocos de lápis azul eu não queria que extraia isso olha aqui ó aqui eu já dou os redmere aqui galera três peças aqui né rapidinho galera eu quero que ele vai sair deixa eu ver se já tá pro insert aqui não aqui não tá pra inserir não insert sempre ativo olha lá já vai mandando os blocos ele vai sair bom que já tá tirando só os blocos ali pra mim ó eu quero ver se isso não vai interferir aqui em mandar os recursos pra cá você vai ter questão de prioridade talvez a gente coloque o esquema de priority aqui né mais ou menos um dá pra priorizar aqui ao de lá deixa eu ver se vai interferir dois três aí dá pra conseguir manter fazendo o tanto que os nossos nosso loop quanto mandar aqui galera oito da quimera velho olha isso cara melhor do que aquela que eu fiz no extra exchange que é com assim melhor assim achei simples uma opção bacana até porque aquela que eu fiz com a ferramenta de gold quebrada acho que ela já não funciona mais esse aqui o otário addictions ficou muito fantástico você vê que sem gastar muito recurso muito simples nós conseguimos aumentar gente lembrando que isso foi uma ideia minha ouvindo comentário do vídeo vai até postar aqui um comentário de vídeo gringo então gente isso é a importância que é vocês comentarem nos vídeos dar o seu feedback que vocês têm ideias muito bacanas e que ajudam a gente só assistindo o vídeo assistindo vendo lendo os comentários deu uma ideia muito top que vai ajudar bastante a gente que nem MC agora eu acho que vamos ter MC com muita vontade pra você ver gente olha isso velho olha isso rapidinho eu só não vou colocar mais droppers porque senão vai largar o servidor muito você vê só que são três tiques tudo aqui ao mesmo tempo ticando isso pra servidor não é legal então a gente tem que maneirar mas imagina se você colocar mais imagina vocês que são meio loucos vão colocar uns 10 aí como que ficaria aí né gente então vai sair desse vídeo por aqui eita errei a câmera espero que vocês tenham gostado deixem nos comentários o que vocês acharam dessa farm não ficou top fala que o cara que fez esse esquema que lembrou cara do Atomic Construct eu sou uma cocobin e lápis azul do cara teve a manha velho fala que não ficou muito top é isso então valeu gente até a próxima próximo vídeo vou trazer uma outra farmzinha de AMC aqui galera já que tem né o Project E vou abusar e abusar estranho aqui valeu gente até a próxima fui fui tchau tchau